Pessoal, bom, hoje o passeio de domingo choveu, a gente aproveitou e viemos aqui pra oficina pra instalar o rádio no nosso Galaxy 81, com o LTD 81, o verdinho e deu tudo certo, pela primeira vez em sei lá, 6, 7 anos o carro com a gente, o rádio funcionou com Bluetooth e descobrimos que tem uns alto-falantes ruins, mas tá funcionando o som, dá pra ouvir uma musiquinha meio chiado, mas dá da hora, é só trocar os alto-falantes agora, né Gabi? Oi, é. Do LTD. Sim. Cadê o centro? Vou por aqui. Trocando o alto-falante vai ficar zero bala. Sim, a gente aproveitou, deixou o carro aqui na oficina, amanhã a gente vai levar o pneu no borracheiro, né? Pra poder... É, pra poder consertar esse furinho. A gente aproveitou também, ontem deixamos no borracheiro uma câmera, câmera de ar de uma moto de trilha minha pra consertar, então amanhã já deixa um pneu, já conserta, já tomara que dê conserta a câmera. Arrancou o bico dela, né? Sim. Bom, valeu a pena hoje um passeiozinho com o Galaxy também, porque com o LTD. Entendeu, ó, e é 8h pra 1h da tarde, então a gente passeou. Nem é 1h da tarde ainda? Não. Vamos chegar na hora do almoço, em casa, Netflix, enchei a pança, minha mãe disse que tá fazendo macarrão, né? Enfim, a gente conseguiu dar uma voltinha, dar uma circulada no combustível, no carburador, nos rolamentos de roda do carro, é sempre bom andar um pouco, né? Sim, um pouco não, né? Bastante. É, fazia, sei lá, quase dois meses que eu não andava no carro, a última vez foi quando eu fui pra Tibaia, né? Na Pedra Grande. Com a LTD. Com a LTD. Sim. A gente só manobrou, né? Tira, põe na garagem, tira, põe na garagem, mas isso não é andar no carro. Não volta. Isso inclusive estraga o carro, porque na hora que você liga o carro, o motor tá frio, tira da garagem, funciona frio, não é legal. Desliga, liga, guarda, desliga, liga, tira, põe, tira, guarda. Sem contar que ele tá fogando. É, e aí isso aí vai contaminando o óleo. E quando você vai pondo o carro pra andar, isso aí não acontece, porque aí qualquer vestígio de combustível já queima tudo, não contamina o óleo, não carboniza a câmara de combustão. Nossa, tá cada vez mais destruído aquele rondo. Parece que alguém vira ali e bate. Parece que é, tá louco. A porta do jeito que tá torta, eu acho que arrombaram a porta, ou pra roubar rádio. Pode ser. Roubar rádio hoje não rouba mais difícil, mas pra roubar dentro do carro. Sei não. Ou às vezes o cara perdeu a chave e ele foi lá, em vez de quebrar o vidro o cara tortou a porta. Meu pai. Delícia. Por isso que sempre vale assistir os vídeos aqui da WOT. Porque por mais que seja só um vídeo do cara saindo, indo pra casa, não sei o que, sempre tem uma zoadinha que vale, né? A falta molhado pede, né? O carro parece que ganha 200 cavalos. É. Escorrega muito fácil. Sim. Ai, ai. Divertido. Eu tenho vontade de fazer também. Aprender a fazer uns drifts? É. Será que a gente tem que fazer? Bom, eu já fiz uma vez um drift. Ah. Na praça. Mas você não queria, né? Esse que é o problema. Foi sem querer. Sem querer, querendo. Rodou com o Landau, virou do avesso. É, dá pra ter ido mais uma. O povo fica dormindo, farol verde. Ninguém anda. Olha o Jimmy. Simpático. Eu queria ter um Jimmy, viu? Ia ser legal. Fazer umas viagens longas. É. Pegar umas terrinhas, né? É automático? O Jimmy? Não sei. Hoje a maioria dos carros são, né? Então, não dá pra saber. Vai deixar pra entrar na última hora, né? Lógico. É, ele tá indo na outra. Ah, tomar no cu, viu? Tem que dar seta um pouco antes de entrar, né? Não três dias antes. Olha o chevetão. Socada. O Palão na chuva patina pneu muito, né, meu? Muito. Meio perigoso. Totalmente. Da hora. Bom, chegar em casa. Forrar o estômago. Ô. Tomar uma cervejinha deitada, vendo TV. Mais? Mais cerveja. De ontem foi pouco. Meu pai. Pô, pegamos lá os... No Alambique. Ficou tudo no Alexandre, né? Ficou. Ficou. O Henrico. Será que o Henrico tá assistindo esse vídeo aqui? Ô, Henrico. Tô ligado aí, ó. O Alexandre falou que você é seguidor, que assiste os vídeos. E aí? Quando é que você vai dirigir? Tem que marcar um dia que você vem aprender a andar no Opalão, hein? O Henrico tá com quantos anos? Oito? Oito. Oito anos. Sete ou oito. É, logo, logo já tá com a idade pra dirigir. Eu aprendi com nove. Uma ótima idade. Sim. Um abração pra você, Henrico. Logo, logo eu vou te levar pra dar uma volta de Opal, hein? Ó, uma cervejinha bonita. Igual a do Danilo. Vai contaminar ele com o senzão. Ah, é bom também, pô. Calma, tiozão. Calma. Abre o vidro aí pra eu poder arrumar esse retrovisor. Eu não sei quem tanto encosta nesse retrovisor aqui nessa porta. É, quem será ontem que encostou o retrovisor? Ontem? Sei lá. É, porque eu ainda falei. Ontem eu não encostei o retrovisor. Ontem eu encostei a lateral, em algum galho. É, pois é. Encostou tanto que o retrovisor fez assim, ó. Naquela hora que bateu nas árvores? Foi. Nossa. Ó o buraco. Aham. Por isso que eu falei, você vai arrumar o retrovisor, mas você falou, eu não vou utilizar o retrovisor a cola. Ah, foi isso aí? É. Mas eu não falei desse jeito aí, todo... Galera, vocês acreditam que eu bati o carro ontem? É, é verdade. Bateu porque deu uma... É, amassou. É, amassou, bateu. A lateral direita aqui do Opala. É, aí já tem uns podre ali, eu tenho que marcar com o valsi dele arrumar. Primeiro, o que eu quero fazer? Levar pro valsi pintar as faixinhas no Dodge. Então, quando a gente pegar as flautas que mandou anodizar... Montar, ligou, gritou, valsi, tô levando o jorjão aí. Coitado do valsi. É. Aliás, o Voyage tá com a gente de volta, hein, galera? É, agora é só meter marcha no motor. Logo, logo a Gabi, ó, vai tá montando o motor e ela vai ensinar como que monta o motor AP Turbo, hein? Exato. Vai ter um conteúdo especial pros membros. E ainda vou dar um pau no Arthur. Você dirigindo o Voyage, né? É, lógico. Aí não tem como. Pode vir com qualquer um. Com uma Verique, com o Dodge Turbo, vou passar por cima. Vai nessa. Que vai ficar rápido, vai? Vai. Porque AP Turbo não tem conversa. Nossa, e com o Voyage eu sinto uma segurança em ultrapassar. Você só tem que lembrar que não freia, tá? Não. Só acelera. Quem freia, perde. Quem freia, perde. É. E quem não freia, perde a vida. É. Tem isso também, né? Meu carro tava com um capô paralelo. Porque lá atrás já deu umas topadas de frente, né, com o Voyage. E o capô paralelo é muito ruim. A lata é muito fina. E, putz, fica a balança. Eita! Vai pro YouTube, hein? É. Olha esse peijão que diferente. Cabriolet. É. Da hora. É cabriolet? É. A menina foi mudar de faixa sem olhar e sem dar seta, hein? Aí pediu desculpa, mas ficou toda enfergonhadinha dando risada, né? É. Ela riu porque não bateu. Com aquele corte de cabelo dela lá, ó. Certeza que ela, ó. Certeza. Ah, tá bom. Ela pediu desculpa. É isso aí. Tadinha. Tem que tomar bem dozinha. Dá dozinha. Quer dar um real pra ele? Dá um grito aí pra ele. Vai. Oh! Mantém um oh! Puta, ele olhou e continua andando. Ah, ele continua andando. Fica pra próxima. Abriu o farol. Galera, a gente não incentiva e a gente não dá dinheiro pros outros da rua. Porém, esse senhorzinho tem, no mínimo, tem uns setenta anos de idade. Ele não tem muito mais o que fazer na vida dele nessa idade. Então, nessa condição, a gente até dá uma força. Mas a gente não aconselha e não faz também. A gente não incentiva as pessoas a não trabalharem, né? É por esse motivo. Tem saúde, é jovem. Vai trabalhar. Faz igual a nós. É isso. A gente tá aqui na Avenida Nova Cantareira. Zona Norte. Você tá com fome? Bastante. Eu também. Bastante tipo estresse? Ainda não. Não? Porque não aconteceu nada, né? De ruim. Até mesmo porque como eu passei mal ontem, meu estômago ainda tá meio estranho. Vai, cachaceira. Nossa, a gente comeu bastante ontem, hein? Ainda sobrou carne. No fim, nem comi aquele queijinho, ó. Não? Pode comer, menino? Não, eu comi a... Pão de alho. Isso foi no começo. O queijinho foi já no final. Não me lembro, não. Não comi, não. Do que você lembra? Eu lembro de tudo. Inclusive do mato que invadiu a pista e atropelou o Opala. É, verdade. Eu também. O mato entrou na frente. Passando mal, só vi o... Cara, a gente atropelou alguma coisa porque o carro deu mó pulo, né? É, tem que ver se não é massa embaixo. Eu tava olhando hoje de manhã. Embaixo? É. E? Não tem nada. Mas a lateral amassou. Tem que olhar direito pra depois que eu não coloque fui eu. Igual a roda que se ralou, né? Eu não senti. Eu não senti. Lógico que não. Direção hidráulica, dá esfregada, nem percebe. Ó, logo, logo aqui, galera, vai ter um posto de gasolina show de bola do ladinho aqui de casa. E a gente vai ver se começa a marcar uns encontros quinzenais aqui, ó. Encontrinhos da Biotique. É. Pra galera se reunir, contar mentira, falar mal dos outros. Trocar ideias e informações, né? É. Bom, é isso. Já estamos chegando no final desse passeio. Quero ver quem vai assistir a hora que o carro sair de lado e vai voltar e assistir de novo. Vai voltar e assistir de novo. Pra ver como é que eu faço a controlada, hein? E eu duvido quem tá assistindo esse vídeo. Eu duvido. Deixar um like e comentar. Duvido. Entendeu? Pra que você era de quem não entendeu. E fazer o comentário assim. Gabi, eu cheguei aqui e eu estou comentando. Isso, boa. Quero só ver, galera. Vamos ajudar o canal a dar aquela engajada. Chegou nos 100 mil seguidores. Agora tá dando uma patinada. Vamos atrás dos 200 mil. E fora nossas camisetas, né? É, verdade. Que a gente tem pra vender aí na nossa loja do Instagram. Arroba Loja WOT. É isso aí. Loja WOT. Nossa, arrastou a frente. Você sentiu? Fazer prrrrr. E se alguém aí trabalha na prefeitura e tem o contato. Pelo amor de Deus, essa rua aqui é muito esburacada. O rádio aqui, ó. Não fazia barulho. Tem alguma coisa atrás do rádio que fica... Aqui na frente parece que é duas lombadas seguidas. É, olha só. Olha isso. Três, quatro, cinco. Isso aqui é tudo remendo no asfalto. Dá mó dó do carro. E agora a gente precisa tirar esse rádio aqui pra achar quem é que tá solto, quem fica fazendo prrrr, prrrr. Dá mó dó. Tão gostosinho de rodar com o carro sem fazer barulhinho, né? Verdade. É, a traseira deu uma bem beliscadinha assim, ó. Tacionou bem, bem em frente ao ponto de ônibus. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem quiser comprar nossas camisetas, boné, cheirinho automotivo. Sai pra lá, eu tô dando seta, filha da puta. E nem eu preciso dar seta, porque é preferencial. Entra na loja arroba loja watch lá no Instagram. Dá uma espiada nos nossos conteúdos. Chama no particular. Eu sou o Arthur Lima. Eu sou a Gabi. E vocês estão na WAT Preparações. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.